A música no começo da aula foi só para descontrair, afinal a ansiedade tem de sobra por aqui. Depois foi hora de falar sério, muito sério sobre o conteúdo do Enem. Mais de 120 alunos trocaram o sossego do feriado pelos estudos. Isso para aproveitar cada minutinho antes das provas que podem garantir uma vaga na universidade. Olha, e não é à toa que a sala está lotada. Ela promete dar atenção especial à prova de redação, que já está chegando. É agora no próximo domingo e ela continua sendo a prova que mais elimina candidatos no Enem. O Arthur já é formado em gestão de pessoas. Enfrentou vestibulares e outras provas do Enem. Mas ele quer voltar para a faculdade. O sonho é estudar medicina. Só que ele tropeçava nas dificuldades com a redação. Me orientar melhor, estudar da forma mais correta. E acredito que agora eu estou melhor preparado do que estive anteriormente. Murilo também quer medicina. Ele sabe do peso de uma prova de redação para conseguir a vaga. É importante para os estudantes que estão fazendo o Enem que eles tenham se preparado bastante, tenham feito o treinamento de forma correta. Beatriz está confiante em tudo o que aprendeu e acredita que a redação vai ser tranquila para ela. Para a redação eu tenho certeza que eu estou preparada. Difícil mesmo está em decidir qual curso escolher. Aos 17 anos, ela tem o futuro pela frente. E ainda quer mais tempo para fazer essa escolha tão importante. É difícil, mas não é nem porque a gente não sabe o que a gente quer. Eu acho que é difícil analisar todas as variáveis. Sabe, conciliar o que a gente gosta, com quanto a gente vai ganhar, com o que a gente pode fazer. O professor de português explica que a avaliação está cada vez mais rigorosa e fala dos erros mais comuns na prova de redação. Um dos maiores problemas é a confusão entre tema e assunto. É bom lembrar que o assunto é o aspecto mais geral. Um exemplo, novas tecnologias é um assunto. Se o aluno fala sobre novas tecnologias e o tema for o impacto das novas tecnologias na democracia, ele falar sobre novas tecnologias apenas é falar sobre o assunto. Isso é muito grave e acontece com muita gente.